T-36, processo 48.121.84.1996.01. Transferência em favor da U.S.G. Aralcária Limitada, da autorização referente à U.T.E. Aralcária, otorgada por transferência por meio das resoluções autorizativas 9.66.2007 e 3.944.2013, localizada no município de Aralcária, no estado do Paraná. Diretor Lator, doutor André Pettone. A U.T.A. Aralcária, originalmente otorgada à U.S.G. Aralcária, de agora avante U.S.G.A., por meio da resolução 351, da talha de 99, teve sua otorga, senhoras e diretores, transferida em caráter temporário a Petrobras, por meio das resoluções 9.66.2007, 3.430.2012 e 3.944.2013, tendo em vista a assinatura de contrato de locação e de instalação da usina. Pela carta 198, de 9 de dezembro de 2013, a U.S.G.A. comunicou à ANEL a pretensão de retornar à condição de autorizatária nos termos da resolução 351, de 99, e haja vista a extinção, em 31 de dezembro de 2013, do contrato de locação e outras avenças celebrados entre essa U.S.G.A. e a Petrobras. E, diante de pendências identificadas pela U.S.G., a U.S.G.A. encaminhou o termo aditivo nº 1 ao contrato de locação e outras avenças, celebrado em 31 de dezembro de 2013, que estendia a vigência do contrato até 31 de janeiro de 2014. A U.S.G.A. analisou o pleito da interessada, testou sua conformidade com os requisitos da resolução 390, em 15, resolução 390 de 2009, e manifestou-se, por meio da nota técnica 53, de 20 de fevereiro de 2014, favoravelmente à transferência. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. A Procuradoria já se manifestou, passa a fundamentação. A outorga da U.S.G.A. havia sido transferida à Petrobras em caráter temporário pela ANEL em 2007, em 2012 e novamente em 2013, tendo a vigência da última transferência sido limitada ao termo do contrato de locação, fato que ocorreu originalmente em 31 de dezembro de 2013 e, por meio do termo aditivo, em final de janeiro de 2014. Transcorrido esse prazo, a outorga retornaria à empresa U.S.G.A. e, nesse sentido, a própria resolução autorizativa 3.944-2013, assim, preconizava, estava lá em seu artigo 3º, que a U.S.G.A. deverá encaminhar à ANEL até 1 de outubro de 2013 os documentos referentes à qualificação estabelecida na 390, para que se procedesse à transferência da Arocaria a partir de 1 de janeiro de 2014. Subjás dos autos, que a Petrobras operou a usina sem respaldo em ato da ANEL desde 1 de janeiro de 2014, uma vez que, a partir daquela data, a outorga da U.S.G.A. deveria ter retornado à titularidade da empresa U.S.G.A. observa-se que a renovação da transferência nos termos da resolução autorizativa 3.944-2013 não ocorreu devido ao fato de os documentos necessários à sua objetivação não terem sido apresentados à época em que foram solicitados e que foram determinados na resolução original, que era outubro de 2013. Assim, a U.S.G.A. realizou consulta sobre o histórico da U.S.G.A. e de integrantes de sua cadeia societária no sistema de controle de adimplência de agentes no mercado com obrigações intersetoriais da U.S.F.F. o qual não retornou resultado positivo quanto a eventuais inadimplências. Também foi realizada consulta aos autos de infração da U.S.F.G. e igualmente não constatado inadimplência. E, desse modo, o fato da usina operar sem respaldo em ato da ANEL desde 1º de janeiro de 2014 não deve ser impeditivo para o atendimento do atual pleito interessado sem prejuízo, senhores diretores, de eventual ação da fiscalização para apuração de responsabilidade dos agentes. Constata-se que os documentos posteriormente apresentados pela Interessada estão em conformidade com os requisitos a 390. Assim, considerando a recomendação favorável emanada da U.S.G.A. entende-se que a transferência da outorga deve ser acatada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 4810021849601 voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, para transferir da Petrobras para a UEGA a autorização da OTE Araquário, objeto da Resolução 351. E voto ainda por determinar a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, que instaure processo punitivo em desfavor da Petrobras e da UEGA para apuração de responsabilidade pelo descumprimento do artigo 3º da Resolução Normativa 3.944, acho que a Resolução Autorizativa 3.944, assim como pela operação da OTE Araucária, sem respaldo em alto da ANEL, desde 1º de janeiro de 2014. É o voto. Em discussão, só uma sugestão, André, talvez aqui, que instaure processo de fiscalização. A punição é uma decorrência caso ela... É, aqui é porque a transgressão já ocorreu. Pois é, mas primeiro tem que fiscalizar, caracterizar a inflação, para depois fazer o processo... Por isso que eu coloquei punição, que já está caracterizado, ou seja, ela operou, mas tudo bem, a gente pode colocar fiscalização. Mas eu concordo com o meu, tem que ser administrativo e fiscalização mesmo, inicialmente. Até porque, na fiscalização... Ela pode apresentar... Precisa saber exatos as responsabilidades da Petrobras e da Araucária, mas está ok. Ok, em votação... Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu transferir da Petróleo Brasileira SA Petrobras para o EG Araucária, a autorização referente ao T Araucária, objeto da resolução 351 de 99. Também por determinar a SFG, que instaura o processo de fiscalização, em desfavor da Petróleo Brasileira SA Petrobras e da UEG Araucária, para apuração da responsabilidade por descumprimento do artigo 3º da Resolução Normativa 3.944-2013, sim, como pela operação da UTA Araucária, sem respaldo em ato da ANEL, desde 1º de janeiro de 2014. Próximo item.